Boa noite, irmão! Boa noite, gente! Alegria, alegria! Hoje é o time de consuento! Pessoal, eu tenho que resolver uma história rapidinho, pra quem não conhece o consuento. O consuento rolou na rocha pra Deus em Vila e Isabel. É isso aí! Morava numa vila, em Vila e Isabel, na Casa Ruta Vila, e lá ele achou uma admiradora. Mas a mulher, a mulher do amigo dele, deixa bem, admiradora, mais ou menos assim, né? Mas só que a mulher, a mulher do amigo dele, gente, aí veio mal, né? Aí ele fez assim pra ela, vamos fazer, vamos lá, vamos lá! Música 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 Música